Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas onde ninguém... Na sua peita eu até vi que tem a ver, 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 ver Um salve pro Marecha e pro Projeto Livrar Eu vou te ensinar um pouco de respeito E também cultura de quebra, conduta e rima E também literatura Eu sou bem avançado nisso aqui, meu fi Eu vou te ensinar como é que faz Porque essa que é a pegada Eu dou parabéns por você ter ganhado aqui semana passada Com vários, cê bateu de frente Eu parabéns, cê tem, mas ganhou porque eu não tava presente Cê também cê tem meu chapinha Jogo contra mim, irmão, cê sempre perde a linha Eu gosto de falar do placar LC e Leozin Mas eu ganhei, deve ficar um 6x1 pra mim Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele E aí semana passada Legal, tô de quebrada Cê não foi competente Pra bater de frente nas improvisada Pra me quebrar No foco intercalado Vá do Leozin O bagulho aqui é meio pesado Cê fala do placar Pode crer, cê não é meu chapa Cê bateu futebol Até faço um gol de placa Essa que a diferença pode quebrou Já tropelei E minha placa você anotou Essa que a diferença eu passei por cima Quebrei e movei Ensinei esse cara sem essência Como que faz uma bonita rima Sem louca aí Vamo lá pra votação Barulho pra quem gostou das rimas do Leozin Barulho pra rimas do LC 1 a 0 LC Salta o beat, cachorro Nossa Nossa Uou 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 Vai Deus que ele é justo irmão Nunca se esqueça Hoje eu não sou justo e meme então corto a sua cabeça Uou 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 Que hoje meu mano eu vou fazendo a rima improvisada Fala de marechão, cê é o pior do Brasil Cê vai ganhar de mim? Dia 1º de abril Essa que a diferença Viva C É marechal Isso pra mim É uma terra nequim Essa que a diferença Pode pá MC de condomínio Eu te chuto Pro quinto andar Essa que a diferença Cê não ferve Você não é o MC de peso Você aqui que tá de leve Essa que a diferença Cê que tem que aprender no protocolo E hoje eu te mato e te mando pro subsolo Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Ae ae Essa referência do Jesus até leozin pegou No beat do Racional cê rimou Até Jesus chorou Você só me pegou Eu vim e não vou Te dou uma aula de saque aqui como faz flor Realmente eu não vim Mas ganhei lá em Brasília Represento a BDA e você que é minha família Aê, eu faço moleque chegado Enquanto você só representa nessa porra Eu também represento a gente em outro estado Aê, você sabe o moleque agora? Eu sou verdadeiro Porque isso aqui é Rap Joe Levando BDA pro Brasil inteiro E se você não pegou Se liga que eu já consolo E mando no beat do Racionais Com o pensamento de Apolo Se você não entendeu Você é fraco Eu não sou Apolo Eu sou Deus do vinho Eu te dou uma diz Então me chama de Baco E o que que é terceiro? Eu grito o que? Sabe Se é louco E começa Leozinho começa Eu não vou te tacar do quinto andar Pode ficar no subsolo sim Porque seu talento tá lá Se você não entender Eu vou te explicar Porque seu nível tá bem baixo Mas você não vai representar Claro que tá lá Você é um puta de um gay Tá lá porque o underground Eu sempre representei Essa cara é baranda Bota a mão pra cima O rap é suja Aqui eu vim mostrar uma suja rima Fala de gay Na batalha não é nada legal Fala de novo E se na sua família Tiver algum homossexual Esse barucu eu tenho conceito Eu também não sou gay Mas não tenho nenhum preconceito Respeita se tiver homossexual Eu rima assim Pode ter homossexual Só não pode ter MC ruim Você fala de Apolo Eu te mato Me chame de Apolo Creed Não pode ter MC ruim Mas agora já não tem casa Agora entende Porque seus pais te expulsaram Da sua casa É isso que eu ensinei MC ruim Me chama de novo de gay Claro que não é da minha casa Você é um cuzão Por isso que você é falso Eu não te chamo de irmão Essa que é a vida Você não continua Me expulsaram da minha casa Eu fiz o rap na rua Me chama de primo Porque me arde É matéria-prima Você não pega de prima Brincadeira Falando em prima Te bato Você perdeu de pinte Isso é rima E o bagulho É papo reto É tipo o marechal Meu mano O céu que é o meu teto Essa que é a diferença Na rua é onde tá O sentimento Que nas batidas Minha vida Eu vim expressar Ah, papai Antes de mais nada Todo mundo pediu Você já tá fazendo O que eu imaginava Pra mostrar essa batalha Pesado, tio Aí, independente De qualquer coisa Foi foda pra caralho Esse round Os três Do contexto Mas aí Quem começa essa porra Mel Foi o Leozinho Pai Tão firmeza Barulho pras rimas do Leozinho Barulho pras rimas do Leozinho Tô fodido Barulho pras rimas do Leozinho Barulho pras rimas do Leozinho Mão Vai ter que ser mão Mãos pro Leozinho Família Quem gostou das rimas do Leozinho Erga a mão Levanta a mão pra cima do Leozinho Família Demorou, demorou Leozinho 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 Dois a um Dois a um Ai 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 Salve rapaziada Bob3 aqui na voz Venho convidar todos vocês Mano Pra comparecer no evento pesado Dia 6 de setembro Véspera de feriado Costa Gold Batalha da Aldeia E mais convidados Mano Vai ser sinistro Tiozão Vamos ter MCs de peso aí Convidados especiais Do Distrito Federal Certo E várias atrações pesadas aí Família O bagulho vai ser aonde? Vai ser em Osasco Zona Oeste Mano Pertinho da estação de trem Muito fácil chegar Certo Vai ter a explicação no evento E falando nisso Confirma a presença no evento Certo família E também temos aí A página da batalha Pra vocês curtirem E ficarem por dentro No dia a dia A gente vai postando Os MCs confirmados E vai deixar todo mundo Por dentro aí do bagulho Certo Chegar com nós família Vai ser peso Costa Gold Batalha da Aldeia Convidados Tem Ei